O que você me trouxe, falando que ia voltar Me deixou aqui tão sozinha, foi sobrar que pra gente tomar Letícia, Letícia, aonde você foi pra que ele encontre um taxista Letícia, Letícia, só saia aqui do barco, você é uma polícia Letícia, Letícia, aonde você foi pra que ele encontre um taxista Letícia, Letícia, só saia aqui do barco, você é uma polícia Transcrição e Legendas Pedro Negri